Oi, oi gente linda da internet! Seja muito, muito, muito bem-vindos ao canal NLIFE TV. É um grande prazer poder encontrá-lo. O NLIFE é feito dessa interação entre eu e você. Por isso, já antes de começar esse vídeo, porque esse vídeo vai ser muito bacana, muito esclarecedor, eu gostaria de pedir para você me ajudar nesse luta que a gente está juntos para chegar aos 10 mil carros. Por isso, se inscreva aí no canal e ative o sininho. Nós estamos presentes aqui no NLIFE todas as quintas, domingos e às terças-feiras, de vez em quando, trazendo vídeos como esse, que a gente vai esclarecer um pouquinho sobre a constelação familiar. Nós estamos no terceiro ano de formação básica para novos consteladores familiares. E no segundo ano de treinir, porque você faz a formação básica e aqui no nosso centro de formação, nós abrimos a possibilidade de você refazer todo o curso, sem custo, como treinir, onde você entra no campo sobre a supervisão, onde você sente o campo. E é disso mesmo que eu quero falar. Primeiro eu quero explicar um pouquinho as imagens que eu vou trazer, porque durante a formação básica, o último módulo é de supervisão, onde dois alunos entram no campo para facilitar a constelação. E a professora Cris, que é nossa parceira, que está junto aqui conosco, que atua nas constelações familiares há oito anos, ela fica sob supervisão. Caso precise interferir, ela interfere. Mas os alunos que conduzem todo o processo, que são os facilitadores no momento da supervisão. E hoje o Marcos, esse rapaz que está de blusa amarela, juntamente com a Bel, eles estão fazendo a supervisão, eles estão concluindo a formação básica. Isso quer dizer que durante esse ano, eles podem retornar como treinis, onde eles vão ficar junto, vivenciar a aula teórica, e nos domingos, que o nosso curso é teórico e prático, nos domingos, eles entram no campus, também ao lado da nossa coordenadora pedagógica e nossa supervisora de estágio, que é a Cristiane Carvalho. Eu quero chamar a atenção para vocês a complexidade que é a constelação familiar. Eu tive, há semanas atrás, eu estava em uma formação, noutra, de uma ferramenta, que se chama Enneagrama. O nosso facilitador, Urânio Paz, que é um grande homem dentro do Enneagrama, hoje no mundo, ele trazia para a gente justamente essa demanda, que nós precisamos estar preparados para no processo de facilitar o outro, realmente a gente faça com que o outro cresça, tenha, possamos oferecer as ferramentas para que o outro cresça. Na constelação, gente, é complexo, a constelação é bem complexa, e há essa necessidade. Por isso que a nossa formação aqui, do Centro de Formação Humana, em Nelife, juntamente com a Dinâmica, que é a empresa da professora Cristiane Carvalho, nós criamos, deixamos, damos essa possibilidade dos novos consteladores voltar como trainee e fazer esse processo. Porque as constelações, nós estamos trabalhando com o ser humano, a gente está deixando, facilitando, digamos assim, para que aquele processo terapêutico aconteça. Por isso, tem que ter uma preparação excelente dos novos consteladores. E aqui, a gente dá toda essa oportunidade. Eu quero convidar você a ver as imagens junto comigo, sentir um pouquinho, e se sentiu tocado, nos procura. Na descrição do vídeo, eu vou deixar os nossos contatos, vou deixar também o meu Instagram, se você quiser, pode me mandar mensagem, a gente está aqui para isso mesmo. Beleza? Então, vamos juntos ver as imagens. E se você quer atuar como constelador, facilitar, ajudar na transformação de vidas, na formação de vidas, assim como nós falamos aqui, fica o convite, vem conosco, entra em contato conosco, e vamos estar juntos. Lembrando, gente, que as pessoas que fazem curso aqui conosco, estão automaticamente ajudando na ONG Fisioterapia Solidária. Essa é a nossa homepage. Fisioterapia Solidária. Visita lá, conhece, vê o nosso trabalho. Se você estuda aqui com a gente, automaticamente você já está ajudando nessa ONG, que a gente dispensa uma parte dos recursos para a manutenção da ONG. Beleza? Vamos ver as imagens. Então, vamos lá. Bom, a gente já tem duas pessoas. Qual é a diferença do trabalho que a gente faz em uma constelação com os nossos grupos? A diferença é que aqui a gente está em um ambiente que não tem eles como ar. Então, no grupo, quando você atende, você não fala das questões normalmente. Tem consteladores que falam, mas estou falando da forma como a gente procede. Então, assim, por quê? Porque eu não vi a escolha. O nosso objetivo não é escolhido. No nosso caso aqui, a manhã que a gente vai precisar falar, justamente para que as pessoas percebam o que está acontecendo. É por isso. Ok? Mas, normalmente, não se fala. E aí, o que é que você achou? Sentiu-se tocado também em fazer parte desse processo? Se sim, mais uma vez, entra em contato com a gente. Aqui nós atuamos um ano, um primeiro ano de formação básica, segundo ano você tem a possibilidade de voltar como trainee e sempre estamos de portas abertas. Se for alunos nosso, será aluno sempre. Beleza? Beijo, gente. Beijo, beijo grande. Muita luz na tua vida. Tchau, tchau.